E agora vamos relembrar, meu povo, um caso que aconteceu em 2013. Trata-se do caso da baterista Evelyn, que morreu vítima de um acidente causado por dois motoristas que estavam fazendo um racha na zona sul da capital. Agora em abril, o caso completa há oito anos e quatro meses. Por causa desse racha, por causa dessa brincadeira de mau gosto, se foi uma vida cheia de sonhos. Hoje acontece o Júri Popular e agora você vai entender toda essa história de tristeza e de angústia da família que perdeu a filha. Como eu disse, teve sonhos interrompidos. A reportagem é do David Sacramento. Põe aí na tela do BG. Evelyn Leite tinha 20 anos, uma jovem baterista cheia de sonhos. Um desses sonhos era concluir a faculdade de nutrição e outro, conhecer a grande diva pop Beyoncé. Assim como todo jovem, a Evelyn também queria conhecer alguém especial, constituir uma família, se casar e ter filhos. O nome dos filhos também já haviam sido escolhidos. Essa aqui era a comunidade que a Evelyn morava. As pessoas aqui se acostumaram a ver o brilho no olhar, a alegria da Evelyn estampada no rosto. A mesma comunidade também que viu a desenvolver sonhos, viu esses sonhos se apagarem no dia 14 de dezembro de 2013, quando a Evelyn cruzou o caminho com Augusto Oliveira, um homem de 23 anos que participava de um racha. Ele andou na contramão e infelizmente atingiu a Evelyn de forma certeira. Ela não resistiu. Pessoas que estavam na época do acidente testemunharam o fato. O que mais nos deixa indignados é que no momento que ele atropelou a Evelyn, ele simplesmente informou que estava tudo ok, ele foi embora, ele não se deu ao mínimo trabalho de pensar em chamar o serviço de urgência, de ser um mínimo humano. Por mais que ele estivesse errado, ele deveria ter chamado o SAMU, informado que havia atropelado uma pessoa e aguardado o atendimento. Ele não fez isso. Ele estava na contramão, fazendo um com outros casos, não sei se era racha, não sei, mas tinham dois carros e ele pegou ela de lado, do lado direito e jogou ela para o costo também. Essa aqui é a casa onde Evelyn Leite morava antes do acidente. A mãe dela até hoje mora aqui, Dona Miriam Barbosa. Ela chora e pede justiça. Nesse momento, nós vamos bater aqui para poder conversar um pouquinho com ela. Dona Miriam! Oito anos se passaram do acidente até a data de hoje. Mas só que para algumas pessoas pode ter parecido muito rápido. Mas para Miriam Barbosa, que é a mãe da Evelyn, pareceu uma eternidade todos esses anos. E a senhora continua ainda clamando por justiça, não é mesmo? É uma verdade, porque o mundo, as pessoas contam com a impunidade, né? As pessoas que cometem o crime contam com a impunidade. Então a gente é assim, não vai trazer minha filha de volta, mas a gente tem que fazer valer, sabe? A sociedade tem que fazer valer que a impunidade acabe nesse país. Porque eu perdi, não foi, não é que a prisão, que alguma coisa assim vai, é muito, é o nome justiça, para a gente, fica até difícil dizer, sabe por quê? Porque é injusto para a mãe perder um filho, você passa o tempo sem a ausência dela. Todos os planos frustrados, né? Todos os sonhos que ela tinha para a vida dela, né? Porque ela era uma menina que estava fazendo duas faculdades, ela fazia nutrição. Ela morreu em dezembro, em julho foi a formatura. E ela estava fazendo também outra faculdade, em 2017, educação física. Então, era uma menina que tinha seus planos, seus sonhos. Então, quando ela morreu, também morre conosco, tudo isso. Então, quando a gente fala assim, ah, é justiça, questão de justiça, mas não é só essa questão. É porque, é como ser um ditado que diz assim, se a sociedade se cala, a impunidade ganha voz. Então, a gente tem que calar a voz da impunidade. E é esse assim, nosso lema, eu digo assim, a gente tem que fazer de tudo para que a justiça seja feita. Por toda a casa da mãe de Evelyn, ainda há lembranças da infância de um período muito importante na vida dela. Uma infância cercada de pessoas que ela ama, de amigos, de familiares. Aqui, por toda essa parede, a mãe da Evelyn, a dona Miriam, ela ainda quis conservar essa lembrança de muito amor. Como nós podemos observar aqui, em uma das fotografias, a Evelyn, ainda pequena, segurando um violão, evidenciando muito o sonho dela desde a infância, que era estar rodeada e cercada de amigos e também da música. Um quadro com a diva dela maior, a Beyoncé. Esse quarto aqui é um dos primeiros quartos dela. Aqui nós podemos observar que ainda há lembranças muito importantes da infância da Evelyn, como esses retratos, essas fotografias aqui de formatura. Para a senhora ainda é uma dor muito grande relembrar tudo isso, não é mesmo? É verdade. Então a gente guarda aqui, eu guardei essa até estragou, foi ela tocando nos bichinhos que ela sempre gostou. É isso aqui, eu nem joguei fora, foi ela que me deu, né, que ela sempre foi bem humorada, era muito bem humorada. Aí ela colocou, relaxa mãe. Só que aí a cachorrinha comeu tudo, mas eu digo, não joguei fora, tá aqui. Aí guardava essa lembrancinha dela, né, com carinho. Então ela sempre expressava o amor, através de bilhetes. Então eu tenho tudo isso guardado, os bilheteszinhos. Ela tá cheia de florzinha, eu que recebia muitas flores era dela. Aí ela dizia, bem assim, não tem tempo para expressar o amor. Todo tempo é tempo para expressar o amor. Então ela sempre foi uma pessoa, assim, muito amorosa. E isso faz falta. Esse carinho, esse amor demonstrado, faz muita falta pra gente. A gente tá mudando aqui de cômodo agora para mostrar o quarto definitivo. O quarto que era da Evelyn Leite antes da morte dela, que é justamente esse quarto aqui. Com licença, vamos dar uma entrada aqui para mostrar, inclusive, que tem alguns objetos que a mãe dela, a dona Miriam, nem teve coragem ainda de retirar. Tem objetos aqui no quarto da Evelyn, inclusive, que estão justamente aonde a Evelyn Leite deixou antes da morte dela. Inclusive, uma coisa aqui que representa muito o sonho dela, musical, é esta bateria aqui, que a gente pode observar que já está sendo, aos poucos, desmontada para realmente dar um outro objetivo. É um quarto que tá repleto de saudades. Tudo isso aqui representa muito o sentimento de saudade que a dona Miriam aqui vai levar para toda a vida, não é mesmo? É, inclusive, ela dormiu aqui com a irmã, que era aquele, né, mas depois ela pediu para dormir lá na parte do estúdio, é onde ficava a bateria dela, que eu trouxe para cá, porque ontem foi que eu consegui desarmar a cama dela, né, colocar lá embaixo, mudei para cá. Mas assim, ainda tá aqui, tá do mesmo jeito que ela deixou, nunca mexi aqui, não sei nem o que tem, tá até indo apurado, relógio dela, coisa aqui, os tênis dela, estão tudo aí, os tênis. A parte de cá, essa aqui era da irmã e aquele era dela. Então tem ainda umas coisas dela ali que eu não mexi ainda. Então a gente tá aos poucos, né. Ontem eu consegui ainda mexer em algumas coisas, achei alguns relógios. Aí o pai até viu o óculos de grau dela. E se eu olhei o óculos dela, que ela usava muito o óculos de grau, pra perto. Aí tá lá, no outro, que aí ela passou a dormir na outra, no outro lado, que é onde ficava a bateria, certo? Como é pra senhora ter que desmontar todas essas coisas e acabar vendo objetos aqui que foram deixados em locais, né, que aquele jeitinho dela de arrumar, né, a senhora sabe que era muito peculiar, como cada pessoa é. Então, isso aí, cada vez mais, aí o sentimento vem, né. É uma mistura de tristeza, sabe. E ao mesmo tempo, quando a gente vê coisas assim, detalhes dela, né, de quem ela era. Aí eu digo, meu Deus, ela era uma menina maravilhosa, sabe. Um sentimento assim, de muito amor. Ela era uma pessoa conselheira, conselheira dos amigos, então ela tinha uma amizade. Tinha tanto amigo, que até minha irmã disse, olha, eu na idade que eu tenho, eu não tenho uma quantidade de amigos que essa menina tem. Ela sabia fazer amizade, sabe. Se você precisasse dela na madrugada, ela saía às vezes, saía com a moto na madrugada. Aí eu disse, o que você vê uma hora dessa? Manhã é um colega que tá precisando de mim. Aí ela ia, tá entendendo? Então, assim, ela tem um coração. Então, quando eu vejo, assim, essas coisas miúdas, demonstradas, de carinho, de amor, aí aquilo, né, às vezes choro, muitas vezes eu até escondo esse choro, porque meu esposo ainda não conseguiu muito lidar com essa questão. Então, eu tenho muitas vezes que também vem assim, porque cada um, ele reage de uma forma diferenciada, né, então às vezes eu escondo meu sentimento, para que meu esposo não veja que eu, que a gente sente as mesmas coisas, né, que a gente perdeu. Míri, eu gostaria que a senhora pudesse aproveitar essa oportunidade agora e fazer um apelo para a justiça, para que, de fato, esse crime ou essa situação, esse acidente que aconteceu, possa ser, de fato, solucionado. Muito tempo de espera, muito tempo de espera para que seja feita a justiça. E eu conto, conto que o meu representante, que é o Ministério Público, né, possa se sensibilizar através da minha, as pessoas que vão julgar, que eu não sei, Deus vai escolher, eu creio, né, que pense como se fosse eu, sabe, o que eles fariam se fosse o filho dele, se fosse uma filha, o que é que eles fariam. E é esse sentimento do meu coração, que eu peço que a justiça seja feita, que acabe com essa impunidade nesse nosso país. E agora a família espera, após oito anos, que a justiça possa ser feita. E nós vamos, com certeza, estar acompanhando essa situação.